Fala amigo da Barco Titan, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo, o vídeo de hoje vai ser o review desta lancha de entrada Sim, a lancha mais barata que eu vou estar falando pra vocês, o preço Pode ter certeza que eu vou estar falando preço, prazo, tudinho que vocês querem saber desta embarcação Então já sabe, bora dar uma olhada Então amigo da Barco Titan, antes de começar aqui o vídeo, sempre peço pra vocês Se inscreva nesse canal, clique em curtir logicamente também e compartilha esse vídeo assim que possível, tá bom? E agora vamos estar falando um pouco desta embarcação chamada, intitulada VMAX Slim A lancha de entrada, a nossa lancha mais barata Já estou mostrando de cara que ela está equipada com um motor diferente Sim, esse motor, vocês vão ver o teste dele, que é o 50 HP FI Pro Ou seja, esse motor novo da ideia que a gente está colocando o mais slim pra testar Vamos saber o desenvolvimento que ele vai ter nesta slim, beleza? Essa embarcação, ela possui 6 metros de comprimento Em comparação ao bote, ela tem o mesmo comprimento, porém ela tem 1,80 de largura Possuindo a sua borda de 65 centímetros E chapas de construção, lateral de 2 milímetros, fundo de 3 milímetros Ou seja, de cara você já percebe que é uma embarcação mais robusta Lembrando, ela tem um acabamento, ela tem uma construção, ela tem um design Já de lancha, que isso faz ela ter um valor diferente do bote, tá? Desde já eu já lhe adianto, ela tem um valor de 42 mil reais Estou mostrando aí, ela tem todo detalhezinho, tem um tubo na lateral Que é um tubo que serve tanto como uma parte visual, estética, mas também um tubo serve para alinhamento da chapa Deixar mais resistente a chapa de alumínio da embarcação, tá bom? Como eu falei pra vocês, o valor de 42 mil reais é tudo que está incluso nessa embarcação Fora o motor e ela está com um extrazinho GPS sonar, tá bom? Lógico, estofamento, capota e os outros acessórios, tudinho, tá incluso Estou mostrando aí a capota, a capotinha conversível, nossa padrão Que a gente tem aqui, que é só você fazer uma forcinha que ela baixa Aqui a gente tem um guarda-mansebo, que é esse tubo na borda também Lembrando que isso é sempre bom destacar Pode ser colocado ou não Para pescarias, que é uma embarcação de uso misto, eu recomendo você tirar, tá bom? Porque isso aí dá uma atrapalhada na pescaria Mas pra utilização de lazer, não precisa A parte do arranjo interno dela, nós temos o castelo de proa Bom castelo de proa pra você colocar um motor elétrico, tá rafiado Embarque e desembarque de passageiro Abaixo do castelo de proa, por utilização a gente já tem uma aberturazinha Pra estar guardando qualquer coisinha no castelo de proa Temos uma plataforma, uma boa plataforma que você sim consegue estar pescando Temos uma abertura abaixo da plataforma com bracinhos a gás Tem toda a borrachinha, todo o acabamento ali, o carpetezinho E a tampa baixa de um jeito e não fica tremendo Não vai ter barulho de alumínio quando você estiver navegando Vocês estão vendo que ela tem o estofamento frente do comando Que eu fico deitado de maneira bem confortável Ou sentado pro lateral Geralmente vai deitado, porque ela tem a capacidade de uma pessoa Sob cada estofamento E abaixo deles nós temos a sua geleira térmica, caixa térmica E sim, os estofamentos aí são presos por velcro Justamente pra criança não vir e arrancar o velcro Quebrar alguma coisa na embarcação, né? Então a gente faz dessa maneira e não, não voa, pode ter certeza Corredor livre, a estrutura de uma lancha Ela possui o corredor livre, que eu consigo andar aqui, ó, livremente E tem acesso ao primeiro comando, que é o comando duplo Esse é o comando de, logicamente, quem pagou a embarcação, né, meu amigo? Quem tá pilotando aí Painel elétrico, tomado USB e 12V São acessórios padrões A gente tem o relógio de combustível e o relógio multifuncional Este aqui é o acessório extra que a gente tem Que é um GPS Sonar Hulk 4, tá? Que tem um valor hoje, pra arredondar, R$ 2.000 Manetezinha ficou bem confortável aqui A gente também tem iluminação interna já na VMAX Slim Tudo isso de sério Aqui a gente tem o outro comando, que pode ser colocado somzinho Qualquer outra coisa que você consegue estar colocando aqui Fica o comando que também protege Vocês estão vendo aqui, eu quase estico minhas pernas Eu tenho 1,81 Nesses bancos bem bonitos Sob pedestais São bancos também dobráveis, rebatíveis Possuem o mesmo banco que a gente tem aqui O banco que tem sob o tanque de combustível Essas três poltronas, tá? E essas três poltronas individuais Que deixa também bem confortável O tanque de 100 litros que a gente possui nessa embarcação Vocês estão vendo que a capota tá abaixada, logicamente, né? E ela abaixada não atrapalha quem tá lá, entendeu? Você pode abaixar a capota, navegar que não atrapalha a vida de ninguém Chapinha aí pra você tá pisando em cima E ali é o bocal de abastecimento do tanque Já com suspiro, tudo beleza Você faz o abastecimento aí de maneira bem tranquila nessa embarcação Como eu falei, ela tem uma capacidade de sete pessoas Ou seja, ela possui cinco poltronas Duas sob pedestais, tá? Ela não tem aquele banco em concha igual a VMAX 1 e 2 Que vem de série E o estofamento à frente do comando Que a recomendação é só ir uma pessoa de cada lado Assim, totalizando sete Lucas, podemos fazer adaptações pra pegar nove pessoas? Ou seja, duas pessoas à frente lá no comando? Consegue, tá? Agora eu tô mostrando aqui a altura da capotinha Uma capota boa já Pra uma embarcação de 1,80m Eu quase consigo ficar em pé Eu tô meio que esticando um pouco o tecido aí Não vou mentir pra vocês Aqui agora eu vou sentar no banco do piloto Quase eu não encosto a minha mão na capota, tá? Ah, Lucas, dá pra aumentar mais a capota? Quanto mais alta a capota fugindo desse padrão Atrapalha um pouco a navegação, tá bom? Aí eu encosto também a capota no último banco Mão na capota e não atrapalha Agora a gente tem a plataforma de polpa Onde o pessoal gosta de pescar também muitas vezes Uma plataforma humilde Uma plataforma boa também Um espaço que a gente tem aqui pra você tá pescando tranquilamente Aqui a gente tem a escadinha Que também é um acessório padrão E na plataforma a gente também tem uma boa tampa Que dá acesso aos acessórios de porão Bateria, chave geral, kit filtro separador Bomba de porão Que essa já tem automático embutido Com o kit de saída Tudo bem clean, fácil pra você tá fazendo a manutenção Se for preciso E a tampa, ó Fechou, meu amigo? Nada de barulho de tampa batendo Eu sei que é aquele monte de tampinha É bonito Mas essa tampa grande assim Ela é muito funcional Que é uma das principais coisas que a gente quer na nossa embarcação da Titã Uma embarcação funcional Uma embarcação robusta, tá? Vou logo adiantar aqui pra vocês Qual que é a motorização necessária pra essa embarcação Pra você navegar de maneira Como eu posso dizer? Navegar leve Até o... Esse tá com 50 Mas vamos colocar o 60 HP Ele é um motor que navega leve Você, mais duas, três pessoas Levar um gelinho aqui Um pezinho aqui Fica tranquilo o 60 Que vai desenvolver um pouco mais acima de 30 milhas Agora você pode colocar um 90 E 100 HP Que vai ter um desenvolvimento legal Já com as 5 a 7 pessoas Vai ter um desenvolvimento bem bacana nessa embarcação Logicamente é uma embarcação que eu já adianto pra vocês Ela tem a estrutura de uma lancha Por isso ela tem um valor Ela tem um acabamento a mais Sem toda dificuldade a mais da lancha Como eu já falei De 42 mil reais Com o GPS sairia 44 mil Este conjunto hoje Que o valor do ideia Custa esse ideia Custa em média 39 mil reais Seria o valor dele De 83 Esse valor deste conjunto Que vocês estão vendo Aqui na tela, né? Logicamente a gente faz Também fabrica carretinha Desde já falo pra vocês Que a gente fabrica carretinha Pra essa embarcação Tá bom? Lucas e o 115 O motor maior 115 dá pra ser colocado Numa embarcação dessa, tá? Mas lembrando É um motor que tem que ser colocado Caso você tenha já Noções de navegação É uma embarcação É um casco leve Adianto pra vocês É um casco leve É um casco que Ele tem uma largura interessante Mas é um casco leve Possui a chapa de 3 de fundo Que dá uma boa resistência Então Não adianta você colocar um 115 E você não souber Como pode dizer Não souber tocar a embarcação Não tiver braço, entendeu? Fica a risca assim Se você não souber E Fica bem bacana, tá? Um 115 nela Pra quem gosta de esportividade Fica bem legal, tá bom? E já adianto pra vocês O prazo de fabricação Lucas É uma coisa Muita gente entra em contato Hoje no prazo De gravação desse vídeo Esse prazo Não é por conta de Ah, demora muito fabricar É difícil fabricar Não Não tem o tempo todo Que demora Mas por conta da demanda Que estamos enfrentando Na temporada de pesca Que estamos entrando aqui A temporada de fabricação Dos barcos de pesca São 180 dias Tá bom? São 180 dias A verificar a disponibilidade Dos motores Mas geralmente Nesse prazo Sim, sai Completinha com motor Com carreta Se for Da sua vontade, tá? Lembrando que Aí nós temos o contato Aí na descrição Que você pode estar entrando lá Tem na aba aí Contato Aí nosso telefone Tudo lá No site da Titan Também tem a aba Contato Que você pode estar entrando Temos também O nosso Instagram Na descrição Que o CH mostra Várias fotos Bem bonitinhas Das nossas lãs Que também tem preço Tudo A gente coloca lá Os preços Estamos localizados Em Manaus Amazonas Esse é outro ponto Importante A destacar Então Qualquer frete Saindo aqui Da região amazônica Saindo aqui do Pará Saindo aqui de Porto Velho Tudo Que são regiões Até mais fáceis Da gente enviar a embarcação Tem um valor Substancial Que cobram de frete Não temos valores 100% Mas temos bases De valores Que podem ser passadas Para você ter uma noção De quanto iria despender De frete Para levar uma embarcação Dessa Ou conjunto completo Para embarcação Temos algumas formas De pagamento Desde pagamento A vista Que seria Uma entrada E o restante Na entrega Ou uma entrada Meio que um método De pagamento Dá uma entrada Com o tempo Você dá outro valor E o restante Somente no final Poderia também Ser utilizado o cartão Para parcelar Em até 10 vezes Como modalidade de pagamento Com sócio Pode ser feito Com sócio Pelo Banco Yamaha Pode ser feito Pode ser feito também Pelo Banco BNDES Utilizar o cartão BNDES Até 48 vezes Também Para estar Adquirindo uma embarcação Dessa da Titan E ainda pode verificar Junto ao seu banco Financiamento Ou fazer a simulação Conosco Pelo Banco Losango Que ele libera Que ele libera Dependendo do seu CPF Até 36 vezes Tá bom Então Esse vídeo Que eu queria trazer Para vocês Falando um pouquinho Mais da VMAX Slim Estou gravando Esse vídeo Assim Com áudio Por cima Porque está Muito barulho Esses dias Lá na fábrica Está muito ruim Para mim Gravar O áudio Enquanto a fábrica Está funcionando Então estou gravando O áudio Fora a parte Eu vou continuar Assim Gravando os vídeos Lá Em primeira mão Assim Já o áudio Enquanto eu estou Gravando também Para não ficar Só a imagem de fundo Mas é uma embarcação Muito bonita Muito vendida E muito querida Porque realmente Chama a atenção Pelo seu design Diferenciado A VMAX Slim E também Hoje ela está Nessas cores Preto e cinza Apresentado para vocês Com o sofamento Preto e cinza E pode ser também Verificado Outras cores Para personalização Dela Você pode estar Personalizando Alguns pontos internos E também personalizar Pontos externos Como a sua cor Lembrando que ela tem Neste valor Como padrão Cores meio que Básicas Não entra cores Muito especiais Por exemplo Um vinho Ou uma cor dourada Que são realmente Cores que Tem um trabalho Maior para se aplicar E também Um valor de aquisição Maior Mas ela já contempla A pintura titã Que a gente tem Já contempla O estofamento prêmio Que pode ter Diversas colorações Tá bom? Então manda o vídeo Para o seu amigo Se inscreve no canal Para estar mostrando aqui Um pouco Vendo um pouquinho mais De informação do mundo naval Isso aqui é um review De uma embarcação Mas a gente traz Diversos vídeos para vocês Trazendo aqui Informações sobre o mundo naval Trazendo review de embarcação Review de motor de popa Teste de embarcação Fabricação de embarcação Tudo do mundo naval Aqui você vai encontrar Logicamente Nossas embarcações São embarcações De alumínio Fabricadas Mercadas 100% Soldadas Tá bom? Então vocês já sabem Vá com a mais forte E vá de titã